É assim que começa um câncer no útero. Esse vídeo é muito importante, então já compartilha com mãe, amiga e irmã, porque esses detalhes podem salvar a vida dela. É o seguinte, pessoal, apesar de ser uma doença considerada altamente silenciosa, existem alguns sintomas iniciais que uma paciente que está com propensão ou até mesmo no estágio inicial do câncer de útero pode ter. Um dos primeiros é o mais importante de todos, junto com o último. Então, eles combinados, é bom você ficar atento. Bem, os primeiros sinais estão indicados em uma dor abdominal na região pélvica também, como se fossem fortes pontadas naquela região. Você sente uma pressão muito grande na hora de urinar e é como se sua barriga estivesse sempre com um peso enorme. Às vezes você tem a sensação até mesmo de inchaço. Fique atento a esse sintoma, porque ele é muito importante. O segundo sintoma, combinado com o primeiro, aumenta as chances de você estar desenvolvendo um câncer no útero. Às vezes você vai no banheiro, apesar de sentir aquela pressão grande, consegue urinar. Entretanto, a urina começa a vir com rajadas de sangue e até mesmo você começa a perceber que a coloração está muito avermelhada, mas próximo do sangue. Fique atento, porque senão é muito importante. E o terceiro e último é quando vem combinados os outros dois sinais, que é essa dor abdominal, uma dor na região pélvica, seguida de pressão, dificuldades para urinar. Você começa a sentir enjôos constantes e também até chega a vomitar, por conta de todo esse mal estar gerado por essa pressão abdominal. No Menores Sintomas, procure um médico que ele pode salvar a tua vida.